O objetivo desse projeto é analisar o conforto acústico, lumínico, térmico e antropométrico nos postos de trabalho do Instituto Federal de Minas Gerais, em Santa Luzia. A análise foi feita por meio dos equipamentos IBUTG, anemômetro, luxímetro e decibelímetro. Os edifícios hoje, ocupados pelo IFMG Santa Luzia, deveriam abrigar o projeto CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente, onde funcionariam creches, pré-escolas, ensinos de primeiro e segundo grau, atendimento médico-odontológico, convivência comunitária e desportiva. A meta inicial consistia na construção de 5 mil escolas de funcionamento integral. Para atender tal demanda, era necessária uma construção em tempo exíguo e de baixo custo. O arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, foi convidado para o projeto pelo seu conhecimento e experiência em relação à construção rápida e de baixo custo e sua preocupação com o conforto ambiental, evidente em suas obras pela utilização dos cheds que promovem a iluminação e a ventilação natural. Até o momento, apenas as estações de verão e outono passaram por medições. Entretanto, o levantamento de dados quantitativos e qualitativos ainda está em andamento. Os dados obtidos foram comparados com os requisitos estabelecidos pela ABNT. Todos os ambientes de trabalho foram avaliados, mas nesse artigo foi considerado apenas o resultado da sala de professores onde se encontra o maior grupo de servidores da instituição. A iluminação da sala dos professores, de acordo com as medições, não está apropriada à natureza da atividade, possuindo looks abaixo do indicado, além da má distribuição ao longo da sala. Da mesma forma, o conforto térmico, analisado pelo IBOTG, encontra-se acima do permitido na parte da tarde do verão, trazendo um desconforto para os trabalhadores. Já no outono, os valores obtidos indicam que a sala se encontra dentro dos parâmetros permitidos pela norma. A partir das análises, conclui-se que os edifícios do IFMG Santa Luzia possuem condições inadequadas de conforto térmico e ilumínico para os funcionários. Já a acústica na sala dos professores, a partir dos dados das medições realizadas nos meses de março e junho, apesar da reclamação dos funcionários, se encontra em conformidade com o índice de conforto estabelecido pela norma adotada como referência neste trabalho. Os dados qualitativos indicaram a insatisfação dos professores com a maioria dos tópicos analisados e males na saúde que os funcionários acreditam ser acarretados pelo desconforto ambiental no local de trabalho. Finalizamos essa apresentação agradecendo ao IFMG e a CAPES pelas bolsas de iniciação científica e de doutorado, respectivamente.